TV Leão, a nova cara da web. Estou recebendo Mauro Petting. Obrigado pela visita, Maurinho. Obrigado pelo convite. É uma honra, ainda mais nos primeiros pontapés iniciais da TV Leão. A TV Leão não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso, como sempre, tudo o que você faz. É que na minha seleção você joga um bolão. Tento jogar, né? Na verdade é aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe, fala. Para com isso. Olha, aproveitar a primeira pergunta, qual foi o seu sentimento de verdade naquele dia do 7x1? Sinceramente, você sabe que foi a primeira vez que eu assisti a um jogo de Copa do Mundo com meu filho Caçula. Ele tem, ele estava com 11 anos, porque a gente está sempre fazendo Copa em outros países, aquele no Brasil. E eu tinha vindo do Rio de Janeiro, onde estava a sede lá da Fox Sports, onde eu estava fazendo a Copa do Mundo, e vim para São Paulo para fazer Argentina e Holanda no dia seguinte. Então eu falei, vamos ver um jogo de Copa do Mundo. Quando deu 28 minutos e 48 segundos do primeiro tempo, exatamente quando saiu o quinto gol da Alemanha, e ele estava entre chorando, rindo... Nossa, foi 5x0 no primeiro tempo. Não, o Brasil tomou 4 gols em 6 minutos e 40 segundos. É verdade. Então meu filho não deu nem tempo, como todos os brasileiros, de chorar, sofrer. Quando ele estava rindo, nervoso, eu falei, filhão, a gente ainda não viu um jogo do Brasil em Copa do Mundo, porque isso aí não é Brasil. A Alemanha tem sido a Alemanha, mas isso é que está 5 e vai perder de 7 ao final, não é Brasil. Então não deu, para mim, como torcedor, e todo mundo é torcedor, e jornalista também, até hoje não deu, um ano depois não deu para entender e daqui a 200 anos não vai dar para entender. A ficha não caiu então? Não caiu, só caiu a Seleção Brasileira. E como caiu feio, né? Pois é, e dela você vai falar já. Como é que o Mauro Bertin entrou, o teu pai teve influência no que você faz hoje? Total, porque assim, o meu avô era jornalista, era advogado, filatelista e jornalista. Filatelista? Também. Eu fui também. É meu avô, sabe? Colecionei muito cedo. Ele era um grande, ele se dizia mais filatelista do que advogado e jornalista. Ele foi criador até da associação. Ele não tinha olho de boi não, né? Não tinha, mas olha, agora ele teria feito 100 anos, teve selo do Correio, teve carimbo, porque ele era um grande carimbologista. Ele era o meu avô materno. E era o diretor da rádio onde minha mãe conheceu meu pai. Eu sou um filho literalmente do rádio. Minha mãe era produtora da rádio e meu pai se conheceram ali. Então assim, eu sempre me vi jornalista. A única coisa, como eu sou um filho meio desnaturado, minha mãe não queria mais um jornalista na família. Então ela falou, Mauro, vai fazer outra coisa. Eu até fiz o direito mais torto possível. Daí quando ela viu que não tinha jeito, ela falou, só seja uma coisa, não seja jornalista esportivo. E evidentemente, eu sou um filho desnaturado há 25 anos e segui. Mas assim, eu segui a profissão do meu pai porque eu nunca me vi fazendo outra coisa não fosse jornalismo. E pela paixão pelo Palmeiras, que me levou ao jornalismo, como havia levado o meu pai no início, meu pai virou jornalista por conta do Palmeiras. Eu também virou jornalista por conta do Palmeiras, até mais do que do meu pai. Quando você saiu da Band, você causou... Verdade. Você causou no circuito social, nas redes sociais. Você esperava isso? Não. Não esperava a primeira demissão. Não esperava no dia seguinte ser redemitido também por conta da pressão. Virou trending topic mundial. Eu nunca vou esquecer o dia 1º de agosto de 2013 e não havia notícia no mundo. Porque o meu nome, Mauro Betting lá, virou trending topic mundial no Twitter, nas redes sociais, pela minha demissão e pela comoção que até hoje eu jamais vou esquecer o carinho das pessoas. Jamais vou esquecer, inclusive, a ação do Milton Neves. É uma espécie muito grande que você tem. Graças a... É uma coisa que eu aprendi, assim, com o meu pai e com a vida. Eu nunca pretendo ser o melhor no que eu faço. Eu quero apenas ser respeitado e, por tabela, ser querido. Assim, eu não quero ser o jornalista bonzinho, até porque senão a gente não consegue ser jornalista e sabe muito bem como é que é. Mas eu quero ser a pessoa que respeita os outros. E não esperava o carinho, o conforto que me deram, inclusive, colegas como o Milton Neves. O próprio neto me ajudou muito. E tanto é que eu voltei. Eu fui demitido e fui readmitido no dia seguinte. Mas vida que segue. Depois me mandaram embora de novo, agora em 2015. E eu agradeço muito a Jovem Pan que me acolheu. E mais ainda, o carinho da família Saad pela Bandeirantes. Porque na Bandeirantes eu cresci. Eu há 40 anos vou lá naquele prédio. Quando o meu pai entrou na TV Bandeirantes em 1975. Foi o primeiro emprego meu em 1987. Depois voltou. Foi onde ele estava trabalhando quando morreu em 2012. E onde eu conheci a mãe dos meus filhos. Depois descasei. Estou casado hoje com a Silvana. Um beijo para o meu amor. E assim, a minha vida passa muito pela Bandeirantes. Como filho de rádio. E por vários lugares onde eu aprendi muito. Eu tenho um carinho especial pela casa. E a Bandeirantes me ensinou a ser profissional, Gilberto, naquela situação. Porque o carinho que eu devotava pela Bandeirantes, a Bandeirantes não devotava a mim e a muita gente. E não é só a Bandeirantes. Outras emissoras. A gente cada vez mais, eu visto a camisa do meu trabalho e não do meu emprego. Por mais que eu tenha esse carinho, essa emoção, essa comoção por lugares que eu trabalho. A gente sabe que necessariamente eles não têm pela gente. Então, vida que segue e paciência. Eu tenho ouvido vocês críticos do futebol ultimamente, depois da vergonhosa, da pechatória participação na Copa América. Agora, nesse ano. Com o Dunga. Eu tenho ouvido vocês e o pessoal da Globo, o pessoal do Esporte TV, o pessoal da Bande, o pessoal da Fox, que eu amo de paixão também. É a gripe do brasileiro, é a mania do brasileiro de ser vencedor. De querer achar que a seleção brasileira vai participar de um torneio. Tem que vencer. Tem que vencer. Nem sempre dá para ganhar. Mas não dá para ganhar porque não tem mais o craque. Agora é só jogador bom. Tem Neymar. É o único. Neymar e Neymar. O resto é jogador bom. E o governo. Neymar joga em quase qualquer seleção de todos os tempos do Brasil. É um jogador espetacular. Ele joga muito. Espetacular. Agora, fora o Neymar, mas aí você pega a própria Alemanha que nos venceu há um ano. A Alemanha tem um goleiro excepcional histórico, que é o Neuer. Tem um grande time, mereceu a Copa. Mas craque mesmo. Você pula o lado esquerdo, você joga o lado direito, você faz o gol. Então, não tem esse goleirar. Não, ninguém é imbatível. E nem o futebol brasileiro. Agora, com o mínimo de humildade, o Felipão... O Felipão, por exemplo, que eu sou fanzaço. Eu adoro, adoro também. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é que volta essa questão da humildade. A Alemanha era mais time. Não para ganhar de 7 a 1, mas enfim, era mais time mesmo numa semifinal no Mineirão. Ok. Então, você tem que ter o mínimo de humildade para, já que está a ser o craque do time o Neymar e ser o principal zagueiro e capitão o Thiago Silva, pô, monta um time mais fechadinho. Não vai atacar, aqui é o pentacampeão. Não, tome as mínimas precauções defensivas para evitar. Ele abriu o jogo e ficou... E aí, atuações horrorosas, individuais... Vocês não mandam recado? Nós somos brasileiros, nós estamos numa guerra com a Copa do Mundo. Não chega recado do fronte? Não chega recado... Chegou da própria comissão técnica. Eu mandei... Eu mesmo, pessoalmente... Eu mandei... Por exemplo, quando o Brasil perdeu exatamente o Neymar, um dos livros que eu fiz é a autobiografia do pai do Neymar e do Neymar, que eu fiz em 2013, durante a Copa das Confederações. E fica claro que acaba tendo um apreço pela pessoa do pai e principalmente do Neymar Júnior. E aí eu mandei um... Eu me lembro quando saiu... No momento que saiu a notícia, eu estava no Rio de Janeiro, de que ele estava fora da Copa do Mundo, eu fiquei, como todo torcedor, arrasado, como jornalista e conhecedor do Neymar mais ainda, e mandei um longo recado de tipo sete minutos pelo celular, pelo celular do pai do Neymar. Mandando uma mensagem, tem bilhões, enfim, só para expressar a minha dor. E logo em seguida eu fiz um texto, nem para o Neymar, mas para a seleção brasileira. Lembrando assim, no seguinte sentido, olha gente, é terrível estar sem o Neymar, mas aí eu peguei 23, 22, tirando o Neymar, 22 histórias de vida de cada um dos avetas. Então assim, de superações pessoais deles, desde morte de mãe, problemas eventualmente com drogas, álcool, pobreza. E falei, olha, vocês já superaram isso na vida de vocês. Superar a ausência do Neymar é pouco. E fiz quase que uma pré-eleção, que durava uns 10 minutos, e mandei o texto, publiquei no meu blog, no lance, mas mandei também para o Filipão. Que é mais ou menos a ideia que eu fiz uma pré-eleção para o time do Palmeiras, quando quase caiu agora em 2014, e foi pré-eleção para o time do Palmeiras. Eu gravei o texto junto com o ator Cassiano Ricciardo. E eles não seguem por quê? Não, eles não quiseram usar, enfim, também era muito longo e tal. Mas mesmo usando, a Alemanha passou por cima. É aí que volta a questão. Não é só o Brasil que ganha empate e perde. Muitas vezes o adversário era melhor, e a Alemanha era muito melhor. Não paguei de 7x1. É aí que eu volto a minha questão da humildade. O Brasil precisa entender que a gente nasceu jogando bola, mas não é só o Brasil que sabe jogar bola. Os adversários também ganham. Mas daquele jeito é só nós, cara. Não, sim, mas... O poderio da defesa. Sensacional, mas... Luiz Pereira. Pum! É que saudável, Luiz Pereira. Não, mas não tem o Luiz Pereira. Pum! Não tem muita gente boa, maravilhosa, mas não é toda hora que a gente ganha. A gente tem que entrar para ganhar, ponto. Agora nem sempre dá para ganhar, ponto. E quando o outro perde, não é só a Copa do Brasil. Não é só o 7x1 da Alemanha, 1x7 para a Alemanha. É a Alemanha que ganhou do Brasil. A gente tem que ter esse mínimo de humildade de saber que às vezes o adversário é melhor que a gente. Não é só o Brasil que empata, ganha e perde. Quem vai ser o time do ano? Eu acho que o campeão brasileiro vai ser o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro. Não é o Palmeiras? Não, o Palmeiras para mim... Está crescendo, hein? Não, está crescendo, mas o Palmeiras é sempre campeão. É que você ia falar que o Palmeiras vão piar da minha em cima, né? Mas sabe que não. A torcida que mais me cobra é a do Palmeiras. Não diga. Inclusive a minha mãe, que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. Minha mãe pega e fala... Às vezes ela não consegue me ver na TV, no rádio, me ler no jornal, na internet, porque ela fala, é, ser metidinho é imparcial, ela já desiste. Eu acho que o Palmeiras já está crescendo, mas não acho que chegue em nível de ser campeão. Atlético. O Atlético Mineiro está com um time muito legal, tem uma base ainda, um pouquinho daquele baita time campeão da Libertadores. E uma coisa que é mauleza hoje, sempre foi fácil ser jornalista esportivo, mas hoje é cada vez mais fácil. Quem imaginaria, mesmo com isso que a gente já falou, que ela ia meter 7x1? Quem imaginaria tantas outras zebras no futebol e hoje está cada vez mais maluco? Então a pataquada que eu falar, o campeão brasileiro vai ser o Bahia. O Bahia não está na Série A, é verdade, mas sei lá, de repente vai ser, entra na Justiça, no tapetão e consegue, enfim. Então qualquer coisa que você falar pode acontecer, aí você vira um gênio. E se não der a lógica, o futebol não tem lógica. Então a coisa mais fácil do mundo é ser o jornalista esportivo. Muito mole. Mauro Beto em Brasil, a TV Leão, a nova cara da web. Pessoal, eu estou esperando o seu vídeo. Você não mandou ainda? Mande um recado, um carinho para o Leão. É, um recado para alguém. Ou mesmo, alô Leão, eu sou fulano de tal, eu também estou aqui na TV Leão, sou da cidade de tal, venha conhecer minha cidade. Ou apenas isso. Olha, meu nome é Maria, eu sou aqui de Bauru e também estou na TV Leão. Mais ou menos isso aí. É fácil. Acesse Contatos e mande o seu vídeo para o Leão. TV Leão, a nova cara da web para você.